Oi gente, hoje eu vim fazer mais um vídeo de papo sério pra vocês e hoje eu vim falar sobre moda cristã. Na verdade assim, não é bem sobre a moda cristã que eu vou falar não, sabe? Mas eu preciso falar, entrar nesse assunto pra chegar no motivo do papo sério de hoje, beleza? Então, eu relutei muito, apesar de que todo mundo sabe, sempre soube que eu sou evangélica, eu relutei muito pra usar o termo moda cristã no meu blog, porque eu acho que é um rótulo que não é legal de se usar. Existem várias igrejas, várias doutrinas e muitas vezes a forma que eu me visto não é igual uma cristã de outra igreja. Então não é legal eu usar um rótulo de que esse é o modo certo de uma cristã se vestir, porque a pessoa do lado se vestir diferente de mim não a torna menos cristã do que eu. Mas então, por que eu resolvi falar sobre isso? Principalmente nós blogueiras, porque colocamos e expomos a vida assim, sabe, na internet e tal, damos a cara a tapa mesmo e a gente acaba recebendo bastante tapa, sabe, gente? Até que, graças a Deus, isso não acontece muito comigo. Mas volta e meia, aparecem alguns comentários do tipo, que eu já vi até me perfil de algumas amigas minhas que também são evangélicas, que eu fiquei assim, muito chocada, sabe? Eu lembro uma vez que eu vi uma amiga postando alguma coisa e tava com um vestido mais justo, e uma pessoa comentou assim lá no Instagram, se eu não me engano dela, alguma coisa assim, que Deus era vingador e que por ela estar usando uma roupa daquela, que Deus ia se vingar dela, sabe? Não tem cabimento com uma coisa dessa. Outras pessoas eu vejo falando porque a outra porque usa mais saia curta, a outra porque usa maquiagem e que você não pode usar maquiagem. E nas redes sociais as pessoas costumam ser bem, nada delicadas, vou colocar assim, sabe? Elas são bem ofensivas e costumam julgar bastante. Como eu disse, esse não é o assunto do Papo Sérgio de hoje, não ouvi falar sobre usos e costumes, nem sobre doutrina da igreja de ninguém. A minha questão aqui hoje é o seguinte, cristão tem a missão de julgar ou de orar? Como eu já disse e todo mundo sabe, existem várias igrejas, várias denominações que pensam diferente de você, que oram diferente de você, que não estão na mesma igreja, no mesmo grupo que você, e nem por isso elas amam a Deus menos do que você. Na Bíblia diz, E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Não estava escrito, derramarei do meu espírito sobre as igrejas que usam saia, derramarei do meu espírito sobre as igrejas que usam calça, sobre as igrejas que não usam maquiagem, não, foi sobre toda carne. É todo aquele que nele crê e aceitá-lo como salvador. Portanto, meu irmão, Deus age aonde Ele quiser agir. O Espírito Santo não é propriedade da sua igreja, seja lá qual for os usos e costumes que sejam pregados nela. Se você acha que a sua igreja está certa, que a igreja do vizinho está errada, que ela não está seguindo as doutrinas que são baseadas na Bíblia, cabe a você orar e não julgar. Julgamento é de Deus, provém de Deus, e quem vai julgar é Deus. Sabe qual que é a nossa missão? Não, eu vou ler pra vocês. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo, é sede a todos os holocaustos e sacrifícios. É sede a todos os holocaustos e sacrifícios. Sabe por quê, gente? Porque não é fácil, nunca é fácil. É difícil você ver que às vezes a pessoa do lado está fazendo uma coisa errada. Eu nem falo só sobre os e costumes, não. Sobre qualquer coisa relacionada à igreja. É difícil você ver a pessoa fazendo uma coisa errada e você não julgar, não repreender. Mas não é a nossa missão essa, a nossa missão é orar. Eu tenho até um caso pra contar pra vocês. Uma vez uma leitora, com certeza quem me acompanha há um tempinho já deve lembrar desse caso, que eu postei lá no Instagram e no Facebook, se eu não me engano. Ela comentou que Deus tinha me colocado num lugar muito alto e que eu estava fazendo uso disso pra honra e glória do nome dele. Vou colocar assim. Que eu não falava muito sobre Deus, que eu não falava muito sobre a minha religião, e tudo mais. E no momento, não adianta, gente. Ela não foi grossa. Ela falou de uma maneira super sutil, que deu pra entender. Mas, no primeiro momento, a única coisa que você pensa é isso. Julgamento. Estava me julgando por uma coisa que, assim, por mais que eu não falasse abertamente, eu sei lá, eu acho que às vezes o testemunho, algumas coisas que você fala, que você mostra no seu dia a dia e tudo mais, fala muito mais do que você está aqui e fica meia hora pregando pra vocês, tá entendendo? Então, na hora, a única coisa que me veio na cabeça foi isso. O julgamento, sabe? Porque eu estava me julgando por uma coisa que ela não sabia, tá entendendo? Só que eu tenho certeza que, do mesmo jeito que ela foi sábia pra falar comigo lá, de uma maneira super educada lá no Instagram, ela deve ter sido sábia pra orar pela minha vida. Porque muito mais incômodo do que ela ter falado isso comigo, foi o Espírito Santo ter começado a me incomodar em relação a isso. muito pior do que você julgar, na realidade não é pior, porque é melhor, porque graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo, né? Mas eu digo assim, muito pior do que o julgamento que você faz com o outro, é quando o Espírito Santo começa a incomodar ela. Uma coisa é alguém virar pra você e falar assim, não, você vai parar de usar tal coisa. Outra coisa é quando o Espírito Santo começa a te incomodar. Você não consegue, você não vai usar aquilo, você não vai fazer mais aquilo, porque muda você mesmo. Então, assim, o Espírito Santo começou a me incomodar muito, porque eu não postava nada, porque eu não tava falando, eu comecei a pensar, a ver que realmente eu não tava fazendo uso de tudo que Deus tinha me dado e isso sim é incômodo. Vocês podem perceber que de um tempo pra cá, eu sempre coloco de manhã lá no Instagram um versículo bíblico, isso me fez ler mais a Bíblia, porque eu não abro a Bíblia e coloco qualquer versículo lá pra vocês, eu coloco alguma coisa que eu vejo que vai ser realmente construtivo, que você vai ler um versículozinho e que aquilo dali pode mudar seu dia, sabe? Vocês conseguem perceber como é diferente de quando você julga, quando você fala e quando você ora. Nós temos que ter cuidado e sabedoria pra que nossa fala seja edificadora para quem ouve. Precisamos refletir a glória de Deus, não só com as nossas roupas, que são sim muito importantes, como diz lá em 1 Timóteo 2, 9 e 10, eu vou ler pra vocês também. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou com pérolas ou com vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Eu vou ler uma palavra pra vocês que eu sempre usei e eu sempre falei muito, eu falo muito aqui no blog, que tá escrito aqui, se ataviem com modéstia e bom senso. Gente, bom senso é a palavra. Se a igreja pode usar maquiagem, usa com bom senso. Se a igreja usa calça, usa com bom senso. Eu não gosto de usar coisa tão comprida, e na minha igreja não tem nada a ver se eu não quiser usar uma coisa tão comprida. Eu uso, mas com bom senso. Tudo, gente, é relacionado ao bom senso. Nós precisamos ter bom senso em nos vestir, e precisamos ter bom senso no falar. Tem até uma frase que uma amiga minha me falou que, eu não sei, eu acho que vocês não vão saber quem é essa amiga, uma tal de Fabiola Melo, justamente porque a gente tava conversando sobre esse assunto da moda cristã e dos julgamentos e tudo mais, e ela falou uma frase que, nossa, gente, eu achei de uma sabedoria tremenda e que eu precisava vir compartilhar pra vocês, que é o seguinte, de que adianta, muitas vezes, se vestir de maneira comportada e não comportar a própria língua dentro da boca. É essa mensagem que eu vim deixar pra vocês. Sejamos zelosas no que vestimos, no que fazemos e no que falamos. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo sério, que hoje eu acho que foi realmente um pouquinho mais sério. Eu não gosto muito de tocar no assunto de religião e tal, vocês verem que eu não falo muito sobre isso aqui, porque é muito particular, sabe? É uma coisa muito minha, sua, de fulano de tal, então eu não gosto muito de tocar nesse assunto. O que eu queria mesmo era lembrar de que nós precisamos orar mais e julgar menos. Tá bom? Mil beijos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o joinha pra o menos em saber. Faça lá no blog pra conhecer. E até o próximo vídeo. Tchau!